Vem amor Sem você eu fico tão sozinha Vem e faz comigo o que você quiser Vem amor, vem me fazer carinho Vem amor, me fazer caponé Sem você eu fico tão sozinha Vem e faz comigo o que você quiser Você é o meu chamego Você é minha paixão Vou até o fim do mundo Pra ganhar seu coração Vem amor, vem que eu vou te mostrar A minha vida sem você não dá pra continuar Vem amor, vem que eu vou te mostrar A minha vida sem você não dá pra continuar Vem amor, vem que eu vou te mostrar Banda, coração alegre Você é o meu chamego, você é minha paixão Vou até o fim do mundo, pra ganhar seu coração Vem amor, vem que eu vou te mostrar A minha vida sem você não dá pra continuar Vem amor, vem que eu vou te mostrar A minha vida sem você não dá pra continuar Vem amor, vem que eu vou te mostrar A minha vida sem você não dá pra continuar Vem amor, vem que eu vou te mostrar A minha vida sem você não dá pra continuar A minha vida sem você não dá pra continuar Quando te vi pela primeira vez Eu logo me apaixonei Não sabia que um dia sofrer Termino você, é tudo que sonhei Me perdoe se errei Em querer amar você, tanto assim Depois descobri que você tem outra pessoa Tudo isso me magoa Não me canso de esperar Sei que um dia você vai me amar E eu vou poder te dar O amor que eu sonhei pra você Tudo por você Eu faria Para não te perder E o seu amor Eu queria Eu queria Para não mais sofrer Alegria Quando te vi pela primeira vez Eu logo me apaixonei Não sabia que um dia sofrer Termino você, é tudo que sonhei Me perdoe se errei Me perdoe se errei Em querer amar você, tanto assim Depois descobri que você tem outra pessoa Depois descobri que você tem outra pessoa Tudo isso me magoa Não me canso de esperar Sei que um dia você vai me amar E eu vou poder te dar O amor que eu sonhei pra você Tudo por você Eu faria Para não te perder E o teu amor Eu queria Para não mais sofrer Tudo por você Tudo por você Eu faria Para não te perder E o teu amor Eu queria Para não mais sofrer Salalala 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 E não tem fim, você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bato outra vez com esperança Meu coração Pelas ruas eu te procurei Na esperança de te encontrar Minha busca tem sido legal Nem seu nome eu ouvi falar Vou seguindo o meu coração Na esperança de te encontrar Todo mal que fiz foi para mim Não se esqueça, não sou imortal Errei, vou confessar E dê mais uma chance Eu quero te provar que mudei Eu não sou mais Aquele alguém que antes roubava a tua paz Agora eu te perturbo porque te amo demais Errei, vou confessar E dê mais uma chance Eu quero te provar que mudei Eu não sou mais Aquele alguém que antes roubava a tua paz Agora eu te perturbo porque te amo demais Coração alegre Coração alegre Coração alegre A alegria do forró Coração alegre 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 C Todo o mal que fiz foi para mim, não se esqueça não sou imortal Errei, vou confessar, me dê mais uma chance que eu quero te provar Mudei, eu não sou mais, aquele alguém que antes roubava tua paz Agora eu te perturbo porque te amo demais Errei, vou confessar, me dê mais uma chance que eu quero te provar Mudei, eu não sou mais, aquele alguém que antes roubava tua paz Agora eu te perturbo porque te amo demais Errei, vou confessar, me dê mais uma chance que eu quero te provar Mudei, eu não sou mais, aquele alguém que antes roubava tua paz Agora eu te perturbo porque te amo demais Errei, vou confessar, me dê mais uma chance que eu quero te provar Mudei, eu não sou mais, aquele alguém que antes roubava tua paz Agora eu te perturbo porque te amo demais Errei 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 É a banda, coração alegre, alegria do forró Eu sou apaixonado por forró, aonde tem a arte até eu vou Sou doido, por mulher, caixa se dança, desde o tempo de criança sempre fui banda voou Eu gosto de ver safona gemer, na mão de um safoneiro por de dedo Se tiver menina me querendo, vou ralando, vou perfeito, 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 perfeito Quem manda ser bom, nascer na beira do forró, quem manda ser bom, a gente aprende força Quem manda ser bom, a gente agar uma costela e fica no rela-rela até eu te aclarear Quem manda ser bom, nascer na beira do forró, quem manda ser bom, a gente aprende força Quem manda ser bom, a gente agar uma costela e fica no rela-rela até eu te aclarear Quem manda ser bom, nascer na beira do forró, quem manda ser bom, a gente aprende força Quem manda ser bom, a gente agar uma costela e fica no rela-rela até eu te aclarear Quem manda ser bom, nascer na beira do forró, quem manda ser bom, a gente aprende força Quem manda ser bom, a gente agar uma costela e fica no rela-rela até eu te aclarear Quem manda ser bom, já tive força Quem manda ser bom, nascer na beira do forró, quem manda ser bom. Quem manda ser bom, não nos aclare газ Como ven, nos aclare e fica no conhecimento Quem manda ser bom, a gente agarra e fica no coração A minha nega que lhe é uma jararaca Por qualquer coisa ela pega no meu pé A bama traga é cachorro pra todo lado Meu milito é cachorro faldo por causa dessa mulher Um dia desse eu fui com ela pra forró Uma menina bem bonita olhou pra mim Ela em doidoia já disse é desaforo Me chamando de cachorro, esse dia foi o fim Ela em doidoia já disse é desaforo Me chamando de cachorro, esse dia foi o fim Mas isso não, meu bem, mas isso não, meu bem Conte pra mim, meu bem, dá um beijinho, meu bem Ela dizia é o que cachorro? Mas isso não, meu bem, mas isso não, meu bem Mas isso não, que sem você eu morro Conte pra mim, meu bem, dá um beijinho, meu bem Ela dizia é o que cachorro? A minha nega que lhe é uma jararaca Por qualquer coisa ela pega no meu pé A bama traga é cachorro pra todo lado Eu pedi de cachorro faldo por causa dessa mulher Um dia desse eu fui com ela pra forró Uma menina bem bonita olhou pra mim Ela em doidoia já disse é desaforo Me chamando de cachorro, esse dia foi o fim Ela em doidoia já disse é desaforo Me chamando de cachorro, esse dia foi o fim Mas isso não, meu bem, mas isso não, meu bem Mas isso não, que sem você eu morro Conte pra mim, meu bem, dá um beijinho, meu bem Ela dizia é o que cachorro? Mas isso não, meu bem, mas isso não, meu bem Mas isso não, que sem você eu morro Conte pra mim, meu bem, dá um beijinho, meu bem É a banda Coração Alegre, Alegria do Forró Faz isso não, meu bem, faz isso não, meu bem Faz isso não, que sem você eu morro Volte pra mim, meu bem, dá um beijinho, meu bem Ela dizia, é o quê, cachorro? Faz isso não, meu bem, faz isso não, meu bem Faz isso não, que sem você eu morro Volte pra mim, meu bem, dá um beijinho, meu bem Ela dizia, é o quê, cachorro? Cachorvaldo, isso é pra você aprender E nunca mais levar sua mulher pro forró, tá? Quer dizer que você ainda não aprendeu a lição, hein? Cachorro, ô coisa feia Eu não sei não, viu? Eu no seu lugar nunca mais levava mulher pro forró Que vergonha Ai, ai, passa isso não, meu filho Você mata o paraipano de vergonha E na Paraíba não tem disco, não Você acha que tem? Tá bom Isso, ótimo E em Barra de Santa Rosa é pior Em Barra de Santa Rosa só tem cabra macho Manda, coração alegre, alegria do forró Manda, coração alegre, alegria do forró E na Paraíba não tem disco, 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 não tem Música Menina me dá um beijo Que eu tô morrendo de amor Vem dançar forró comigo Menina chega que eu dou Menina me dá um beijo Que eu tô morrendo de amor Vem dançar forró comigo Menina chega que eu dou Vou beijar a tua boca Quero sentir teu suor Não mexe, mexe gostoso Que só quem tem é o forró Eu vou me enroscar contigo Até o dia amanhecer Você vai mexer comigo Eu vou mexer com você Menina me dá um beijo Menina me dá um beijo Que eu tô morrendo de amor Vem dançar forró comigo Menina chega que eu dou Menina me dá um beijo Menina me dá um beijo Que eu tô morrendo de amor Vem dançar forró comigo Menina chega que eu dou Vou beijar Vou beijar a tua boca Quero sentir teu suor No mexe, mexe gostoso Que só quem tem é o forró Eu vou me enroscar contigo Até o dia amanhecer Você vai mexer comigo Você vai mexer comigo Eu vou mexer com você Vou beijar a tua boca Quero sentir teu suor Quero sentir teu suor No mexe, mexe gostoso Que só quem tem é o forró Eu vou me enroscar contigo Até o dia amanhecer Você vai mexer comigo Eu vou mexer com você E aí E aí Amém 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 É a banda Coração Alegre, Alegria do Forró Vem cá paixão, um pedaço do meu desejo Traz esse beijo que eu tanto quero sentir Chega pra ser a dona do meu segredo Você é o brinquedo que vai me fazer dormir Vem cá paixão, um pedaço do meu desejo Traz esse beijo que tanto eu quero sentir Chega pra ser a dona do meu segredo Você é o brinquedo que vai me fazer dormir Vem saciar essa sede de minha boca, amor Vem coisa louca, tesouro que eu tanto quero Você me assenta com esse seu jeito fogoso Como é gostoso seu beijo de caramelo Você me assenta com esse seu jeito fogoso Como é gostoso seu beijo de caramelo Mas quando você quiser brincar de amor Me chama que eu vou Quando você quiser brincar de amor Me chama que eu vou Me chama que eu vou Música 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 Música